Nos escombros, roupas queimadas e restos de um passado que ficou para trás durante o incêndio que destruiu a casa de Santo Gentil da Silva. Geladeira, cama, fogão, nada pôde ser salvo da morada que abrigava seis pessoas. Na hora do incêndio, uma criança de três anos estava dentro da casa e foi socorrida por um familiar. Agora, Santo precisa de cinco mil tijolos para reconstruir sua casa. Ficando aqui no pai, na minha filha, um pouco ali, meio dia a gente vai num lugar, no outro, ali na minha cunhada. Porque agora não tem outro lugar, tem que ficar ali que eles me apoiam agora, até conseguir fazer. O senhor está ansioso para erguer a sua casa? É, para erguer, eu preciso erguer ela, porque não dá daí. A gente teve lugarzinho apertado também, né? E daí, agora não tem nada, então, vê se conseguiu material. Os vizinhos do bairro Planalto farão um mutirão para ajudar na construção do lar, mas precisam de materiais de construção. Os irmãos de Santo também ajudarão. A gente pode, ele dorme aqui na minha casa, né, almoça aqui, a gente, eu separei umas roupas, dei para minha sobrinha, que ela é quase do meu tamanho, e o que faltar, a gente vai dar um jeito, cada um vai ajudar um pouquinho e vamos comprar, né? O importante é a construção da casa. É, o importante é isso, né, porque não tem onde ficar, né, sempre no Natal a gente fazia uma coisinha ali na casa dele, todo mundo junto, né? O pedreiro lista o material necessário para reconstruir sua casa. Ferro, brita, reia, cimento, essas coisas, tijolo.